Sou a doutora Silma Mendes Berti, membro do Conselho Arquidiocesano Pro Vida da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nesta semana do Nascituro, venho juntar-me a todos que, no Brasil e no mundo, trabalham pela valorização do direito à vida. E afirmar mais uma vez que a inviolabilidade da vida humana, desde a concepção até seu fim natural, é o direito dos direitos. Todos fomos nascituros, todos seremos morriduros. Portanto, invoquemos sempre as palavras do salmista. Quando nasci, me acolheste. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus.